Música Governo do Distrito Federal comemora aniversário da Lei Maria da Penha com a inauguração de um centro de referência de atendimento à mulher. Nesta terça-feira, a Lei Maria da Penha completou seis anos de existência e foi em uma data tão simbólica que aconteceu a inauguração do novo centro de referência de atendimento à mulher no metrô da 102 Sul. Para a secretária da mulher do Distrito Federal, a Lei Maria da Penha trouxe mais segurança para as vítimas de violência doméstica. A violência doméstica, que até então era tratada como uma questão circunscrita ao ambiente familiar, restrito à família, ela passa a assumir uma condição de um problema da sociedade. Então ela traz para a visibilidade algo que ficava na esfera privada. As mulheres em situação de violência que procurarem o centro vão receber atendimento psicológico, social e jurídico, além de orientação sobre as principais dúvidas. De acordo com a coordenadora do centro de referência, ao contrário do que se pensa, o atendimento não é direcionado apenas para as mulheres que sofrem violência física. Muitas vezes a mulher acredita que a violência que ela sofre e que ela só tem o equipamento é através da violência física. E não é, é através da violência psicológica, patrimonial, e muitas vezes as mulheres não sabem o que elas fazem quando elas estão sofrendo esse tipo de violência. Desde janeiro até junho deste ano já foram realizados mais de 900 atendimentos. O novo centro de referência tem capacidade para atender até 20 mulheres por dia. Com isso, a expectativa da Secretaria da Mulher é que o número de atendimentos chegue a 2 mil por ano. Essa dona de casa sofreu ameaças do ex-marido e, por isso, procurou a assistência da Secretaria da Mulher. Hoje, ela vive em uma casa-abrigo onde ficam mulheres que correm risco de morte. Para ela, a sensação de segurança no local é reconfortante. A sensação melhorou mais, muito mais, porque eu me sinto lá muito mais segura. Eu, minha filha, melhorou muito depois que eu procurei. Lá eu sinto muito segura, porque lá fora eu tinha medo dele não fazer alguma coisa comigo, agora eu registrei a queixa, fui para a casa-abriga e lá eu sinto muito segura. Para entrar em contato com o centro de referência, é só ligar para o Disque Mulher. O número é 156, opção 6.